O Parque Balneário Veneza foi o ponto de encontro de centenas de pessoas no feriado do Dia das Crianças e também de Nossa Senhora Aparecida. Pessoas de diversas cidades da nossa região e também da capital Terezina, tanto da cidade, tanto da capital quanto da zona rural, vieram ao Parque Balneário Veneza. Nós conversamos com alguns deles e todos disseram que valeu a pena. Tá valendo a pena. O feriado tá muito bom, valendo a pena mesmo. Esse movimento do Dia das Crianças já é aguardado pelas cidades circunvizinhas. Uma vez no ano que se faz a festa das crianças é tradição. E com isso nós temos esse cuidado de fazer planejamento para esperar. Cada ano que passa aumenta. Com essa nova administração nossa, ela andou muito, ela teve muita visibilidade lá fora e esse ano a gente recebeu mais público do que o ano passado. A maior parte das pessoas vieram em ônibus de excursões. Mais de 100 veículos foram registrados no estacionamento do Parque Balneário Veneza. Outras informações você acompanha em nossa programação e também no portal guanaré.com.br. Júlio Massilva com imagens de Marcos Gonçalves para o Jornal da Guanaré, segunda edição. Júlio Massilva com imagens de Marcos Gonçalves